Olá pessoal, continuando o programa Encontro com o Esporte, comigo e o senhor José Roberto Gasparo, todas as segundas e sextas-feiras aqui na nossa TV Informativa. Na quarta-feira tivemos uma reunião com as equipes interessadas da Série B e ontem à noite com a Série A. Na Série B me surpreendeu a presença de dirigentes de equipes lá de Teutônia e Vestifália, onde colocaram que teriam 16 clubes interessados em participar. Isso é surpreendente, né, Mocê? É um trabalho que a gente começou juntamente com os clubes de Teutônia, onde que houve o convite, através do Bete e do Roberto, não lembro aqui o sobrenome. O Bete é presidente da Liga, né? Não, na verdade ele é um organizador. Ah, sim. Um organizador que puxou a frente para a organização da Copa Amadora. Certo. E aí que vieram o nosso encontro para que nós organizássemos esse campeonato municipal. E eu coloquei para eles que as portas da Asli Vata estariam abertas, porque os clubes estão todos filiados ainda à Asli Vata, e que não teria problema nenhum. Ah, eu não entendi essa. O campeonato municipal, tu ajudou a organizar? A Asli Vata organizou todo o campeonato municipal da Copa Amadora de Teutônia. Deste ano? Deste ano. Opa. Isso foi meio sigiloso, mas a gente fez esse trabalho. É, a primeira vez que eu vi isso aí. Fez esse trabalho porque outras vezes se fazia muito movimento e acabava aparecendo infiltrações de pessoas que não queriam isso. E graças a Deus a gente conseguiu um trabalho juntamente com esses clubes que tinham o interesse de modificar o futebol amador. Hoje é por isso que foi chamado de amador e hoje por isso que a Série B vai ser o antigo futebol amador, onde é que nenhum atleta recebe nenhuma parte financeira e é onde que é considerado jogador e somente trata da casa. Como é que tu vai saber que não recebe? Não recebe porque você vê essa trajetória desses atletas no rodar, ainda por competições das Asli Vata. Obviamente que aquele atleta muito rodado, você sabe que ali já existe alguma coisa. Aquele atleta que não é o paraquedista, você pode ver que ele... Aquele que joga somente num... Ele joga somente na comunidade dele. Porque lá ele tem um vínculo, lá ele se dedicou, lá ele é o cara que colabora com a comunidade, então ele fica mais fixado na comunidade dele. Por isso que essa Copa Amadora, buscamos agora essa mesma ideia junto, que foi fortalecido lá, juntamos com a Série B do Campeonato Regional, que já temos 16 equipes. Tínhamos 7 aqui na quarta-feira na reunião e tivemos 12 equipes ontem à noite na Série A. Mas a Série B nós estamos, inclusive, em cima disso, tendo uma facilidade até de buscar patrocínio para a arbitragem. Para você ver como hoje, não só a Asli Vata está querendo essa modificação, como próprios dirigentes e próprios empresários também. Se for jogador da casa, nós vamos colaborar. Se for para investir em jogadores, nós não vamos colaborar. Então a gente está montando isso, Elton, para a Série B, de jogadores somente da casa, inclusive o aspirante também, com idade limitada, para que possa buscar novamente aqueles atletas que realmente vão disputar a Campeonato Amador. Os jogadores da casa, o Moacir quer dizer, os jogadores nascidos. É o que nasceu no município, é o que trabalha no município, é o que reside no município e é o que vota no município. São vários itens que constam que ele é considerado daquela comunidade. Isso é bastante importante, fortalecer realmente o que é o Amador. Até porque o Amador, o Moacir, o Gasparão também pode concordar ou discordar comigo, tem muitos municípios aí que ficou muito enxuto. Teve municípios que só teve o primeiro quadro, teve municípios que teve quatro equipes só participando. Então, de repente, isso vocês querem buscar para fazer com que a coisa... Buscar isso com redução em parte de financiamento de atletas, no caso, aquele valor do fichário dele reduzido. As Livata cobram alguma coisa, então? As Livata cobra cinco reais para fazer a carteirinha e cobra quinze reais para transferência. Aquela transferência do jogador de Lajado vai para Teotônio, de Lajado para Cruzeiro é 15 reais que vai ir. Em contrapartida, as ligas não pagam anuidade, né? Não pagam anuidade. Nenhuma liga há dois anos já que nós não cobramos anuidade das ligas municipais. E os campeonatos municipais são organizados pelas ligas municipais e as Livata não se mete nessa área. As Livata, exclusivamente, fornece toda a estrutura documentária dos atletas. E não cobra nada para fazer isso também. O que me chamou a atenção na reunião, vamos falar sobre a reunião agora da Série A, foi o pensamento quase unânime dos dirigentes na questão de não pagar atletas para atuarem em suas equipes. Eles querem abolir essa ideia de o atleta ter que receber para vestir a camiseta da comunidade deles. Esse pensamento vai prevalecer, tu acredita? Por isso que eu antecipei a reunião de sexta para quarta da Série A. E vamos... Da Série B. A Série B para sexta-feira. Eu inverti. Mas se não fizesse a Série A ontem. A Série A ontem, eu vou definir na quarta-feira com a Série A e não com a Série B. E vou deixar a Série B porque o meu pensamento era organizar um único campeonato regional com toda essa ideia aplicada na Série B. Jogadores somente locais. Mas aí eu vou ter que fazer um comentário sobre isso. Eu vou te escutar. Só que os dirigentes que ontem à noite estiveram ali, quando colocavam de que 15 jogadores da casa, do município, e 10 jogadores fichariam de fora. Só que na Série A acontece o seguinte, é dentro onde abrange a Anvat. Estão todos considerados de casa. São 40 municípios. No caso, jogadores do Valo Itacoari são considerados de casa, são 40 municípios. E buscam 10 atletas de fora dessa área onde abrange a Anvat. Então é uma margem muito grande de atletas. Mas tem aquele dirigente que prefere gastar, quer investir. Então se ele quer investir com os jogadores, ele vai disputar a Série A. Porque teoricamente o nível técnico, Elton, ele fica bastante diferenciado. Mas só podem atuar 5 atletas. Mesmo tendo escrito os 10, somente 5 poderão atuar. Mas é meio time, 5 atletas. Eu penso que na Série A vai ser difícil abolir o pagamento. Não, ali não tem como. Não tem como. Ali não tem como. Tem 12 equipes. E eu coloquei bem claro ontem à noite. Eu só vou organizar a Série A se tiver no mínimo 10 equipes. Tivemos 11, né, amor? Tivemos 12 ontem. Confirmado. Na verdade, duas dúvidas. Ah, mas assim fica dentro do critério. Fica dentro daquilo que a gente... E vamos procurar uma redução e discutir com o patrocinador. Porque eu quero pegar e transferir isso para todos os clubes. Para no final do campeonato ele poder sentar com os atletas e fazer uma janta. Com esse valor sendo cobrido. Juntamente com os valores do patrocínio. Agora a Série A, gente, isso aí já é uma tradição. A Série A que era o primeiro campeonato Sertel, regional Sertel, só tinha um campeonato. Ou já tinha B. Só tinha um. Só tinha um. E eu fiquei sabendo, ou realmente já foi... Que teve gente que assinou por 5 mil só para assinar para um clube. E mais 300 reais um ganhava por jogo. Isso tem hoje. Isso tem hoje ainda. Tem hoje ainda. Tem hoje ainda. Então, para entrar na Série A tem que estar bem calçado, senão não consegue. É. Tem equipes que participaram das duas reuniões também. O Gaúcho está na B. O Gaúcho está na B e foi na B. E é difícil alguém pegar e falar, ah, o Gaúcho na B, é São Rafael na B. Ou eu li errado. Não, tu não leu errado. Só que eles participaram, São Rafael participou e o Montanha. Especificamente essas duas equipes que estão relacionadas na matéria do informativo de hoje. Elas participaram das duas reuniões. O Gaúcho, acredito, mais para se solidarizar junto com as outras equipes que vão participar da Série B, também vai participar então da Série B, em função de estar junto com aquele grupo lá. Bacana. Em cima dessa ideia de não ter pagamento, de apostar mais nos pratas da casa. Mas, Moacir, uma coisa que eu gostaria de esclarecer. Pela categoria aspirante na Série B, vai valer a disciplina em vez de pontos? É. Isso é uma discussão que ainda está se buscando. Porque nós vamos fazer duas regiões. Por exemplo, vai ter a região do Vale do Boa Vista, no caso, e aqui a região da Vale do Forqueta. Onde é que lá eles têm um critério que só vale a disciplina. E aqui eles querem que vale ponto. Não tem problema nenhum. Tu consegue determinar. Busca o campeão de lá, busca o campeão daqui, faz as duas premiações. E quando houver o confronto final? Quando houver o confronto final, o disputa é igual. Como está, como foi definido em regulamento. Tudo documentado. Independente de aquela equipe da região Boa Vista só tem jogadores até 21 anos e os daqui querem botar os mais velhos. Mas isso é uma questão que vamos discutir agora na sexta-feira da Série B, sobre a questão dessa questão de atletas até 21 que eu estou colocando. Porque no início, e Gasparotto foi colocado, eu gostaria que fossem jogadores até 21 anos do aspirante. Aqui também, da Vale do Forqueta, no caso. E os dirigentes acham que tem muita dificuldade em buscar. Porque tem aquele cidadão que tem 22 anos, que tem 23 anos, que marca o campo, que é filho do presidente, que é a coisa toda. Então, daqui a pouco a gente vai abrir cinco. Cinco atletas com idade superior a 21 anos. E vai valer ponto aqui e lá vai valer a disciplina. Saem os dois campeões e depois a gente fala cruzamento. Ah, tá certo. Tá certo.